Estou chegando aqui na casa do Atro para terminar uma mixagem e uma marcialização do Rap, que vai ficar pesado, logo mais está na pista, nóis! Música Entendeu? Tipo, a voz dele lá e o gás para cá, o outro... Vai quando sair do fone de ouvido, vai sair só de um lado só ou vai sair do dois? O ouvido dos dois O ouvido dos dois Vai ouvir do Capri de um lado e o... Ah, entendi! Pesado! Música Vocês sabem, rapaziada? Estamos aqui, ó, masterizando, mixando o Sonoro com o Atro Esse cara aqui, ó, é foda Ouvido aqui, ó Rap com fone pesado do MC Ori de Capriene Logo mais está na pista, Mid Favela e Açupói Não sabia, Arthur? Só rica, velho! Esse é o carro lá na quebrada aqui, ó É zica! Logo mais, ó Mid Favela e Açupói Não, vai falar agora Música 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 Música